Olá, esse é mais um vídeo meu, dessa vez não fazendo café, mas tomando café, que eu acabei de fazer, e hoje eu vou mudar um pouquinho dos assuntos que eu tenho trazido aqui, eu vou falar sobre três temas de cinema, tá, para contribuir um pouquinho na curiosidade de vocês, e vocês aprenderiam um pouquinho mais sobre o cinema, que é as coisas bem curiosas que acontecem no cinema, que muitos de vocês já conhecem, outros não, são três itens. O primeiro é o Wilhelm Scream, ou Wilhelm Scream. Esse Wilhelm Scream, que seria o grito de Wilhelm, traduzido, né, foi um filme que há muitos anos, um filme clássico, do faroeste, tá, eu vou, quando eu fizer a edição do vídeo, eu vou colocar aqui o nome e a data do filme, para vocês saberem qual foi, aonde um cowboy vai cair do cavalo e ele dá um grito. Então, é, o que que acontece é que naquele tempo, né, há muitos anos mesmo atrás, na época, 30, 39, por aí, o... outra pessoa foi fazer um filme e não conseguiu um grito tão bom quanto aquele daquele ator. Então o cara fez uma edição, pegou aquele grito emprestado e usou aquele mesmo grito, dublou o ator usando aquele mesmo grito. A história foi se repetindo e vem se repetindo até hoje, inclusive na saga Star Wars, em vários filmes, vocês iam ficar surpresos. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um compilado de Wilhelm Scream, para vocês ficarem sabendo do que se trata, tá, para vocês verem a quantidade de filmes e eu garanto, prometo para vocês que vocês vão ficar bem surpresos com os filmes que utilizaram esse recurso. O segundo item, segunda curiosidade, o MacGuffin. O que que é o MacGuffin no filme? Bom, o MacGuffin, ele apareceu bem antes do Hitchcock, mas o Hitchcock se refere a ele assim, no filme Os 39 Degravos, de 1939, teve uma palestra do Hitchcock, que disseram para ele o que que é o MacGuffin. Bom, eu vou explicar para vocês primeiro do meu jeito, depois eu vou dizer o que que a gente falou, tá. O MacGuffin é uma coisa no filme que é utilizado para manter o suspense. É um assunto que nunca vai ser, talvez nem seja revelado no filme. É uma coisa, é um motivo para manter, para fazer o filme andar, tá. É uma caixinha de plutônio que foi roubada por agentes secretos e o filme rola em torno desse assunto. Esse é só um exemplo. Mas, na verdade, essa caixinha é o que menos importa no filme. Isso é usado para manter o suspense no filme. Então, no caso dos 39 Degraus, teria sido a primeira vez que o Hitchcock teria usado em 1939 esse recurso. Mas um dos mais famosos é o Intrigue Internacional, tem Star Wars, né. Tem muitos, muitos MacGuffins que estão falando nesse último filme de Star Wars agora, né. A extensão de Luke Skywalker, né. Tem muita gente comentando sobre isso, sobre esses MacGuffins. Mas o que o Hitchcock falou sobre o MacGuffin na conferência dele foi o seguinte. Tinha num trem duas pessoas conversando e uma delas perguntou, por que que a sua mala tá tão pesada? Ele falou, ah, não é que tá o MacGuffin ali dentro. Aí o outro perguntou, mas o que que é o MacGuffin? Ah, é um aparelho para detectar e capturar leões na Escócia. Aí o cara fala, mas não tem leões na Escócia. O cara, então, também não tem MacGuffin. Ou seja, MacGuffin não é nada. Entendem? Então foi essa explicação que o Hitchcock deu para o MacGuffin. Então, resumindo, MacGuffin é aquele tema, aquele assunto, que na verdade não é muito importante para o filme. Falcão Maltese, Maltese Falcon, né, famoso filme noir, também com Humphrey Bogart, tem o MacGuffin ali, é fantástico, né, naquele filme. O Falcão Maltese, né, a estatuazinha é o mínimo do filme. O principal do filme é o suspense, é o noir, aquela coisa toda. É impressionante a quantidade de MacGuffins, que vocês descobrem. Quem usava muito esse artifício do MacGuffin também, quem usa muito, é o Tarantino, né. Tarantino, há um bom tempo que não faz filme, né. Mas ele usa MacGuffin em vários filmes dele, vários, tá. E o terceiro item que eu queria falar para vocês é o Deus Ex Machina. Esse é um assunto um pouquinho mais filosófico e é aquela situação em que tá tudo complicado, tá tudo, é difícil, você não vê solução nenhuma, o filme inteiro tá desenrolando e você não vê saída para aquela situação e, meu Deus, como é que eles vão sair dessa? E no final aparece uma coisa mágica, como se fosse um Deus e, puff, resolve a situação. Deus Ex Machina, tá. É uma coisa que nunca tinha aparecido no filme antes. É uma coisa tipo assim, poxa, eu tô preso aqui, mas não sei como é que eu vou sair. Aí de repente, ah, mas eu tenho a chave de plutônio, eu tenho a chave mestra que resolve tudo que eu tinha esquecido dela e isso nunca tinha aparecido no filme antes, quer dizer, é uma forma de você finalizar um filme, tá, depois de criar todo um suspense com o MacGuffin e como é que você vai terminar aquele MacGuffin se você não sabe nem para que que serve? Com Deus Ex Machina, tá bom? Então, são esses três conceitos, Deus Ex Machina, Deus Ex Machina, perdão, vocês podem pesquisar e ir mais a fundo, porque é um conceito filosófico muito mais pesado do que isso, tem muita literatura sobre isso. Eu vou colocar três links aqui. Um com o compilado do Wilhelm Scream, vocês vão ficar realmente surpreendidos. Outro é o do MacGuffin, aonde diz, é o Wikipedia, tá, mas fala sobre o Hitchcock, sobre 1939 e os 39 degraus. 39 degraus, 1939 coincidência? Bom, não sei. Existem coincidências? Não sei. Então, existem, né? Não sei. Então, o que que eu queria dizer com vocês sobre isso? É que vocês, quando prestarem atenção nesses detalhes dos filmes, vocês vão ficar, vão enriquecer muito a coisa de assistir o filme. O Wilhelm Scream, então, é fantástico. Volte e meia, eu escuto um filme que eu vejo pela televisão, com um filme novo que aparece por aí. Poxa, isso é o Wilhelm Scream. E também tem os Wilhelm Screams disfarçados, modificados, entende? Mas vocês vão adorar isso. O MacGuffin, também, né? E o Deus Ex-Bachner. Era esse o tema de hoje. Eu tomando café ao invés de fazer café. Um abraço a todos. inscrevam-se nos canais da Resistência Científica, tá? Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família. Só tem gente boa lá, só tem vídeos confiáveis lá. Fui!